Por que você me esquece e sonha? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está matura Ei, 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 ei Onde está você agora?